O otimismo dominou a semana de negociações entre os Estados Unidos e a China para acabar com a guerra comercial e os negociadores de Pequim vão ficar até dia 1 de março em Washington para concluir um possível acordo. Donald Trump anunciou esta sexta-feira que quer encontrar-se em breve com Xi Jinping. E estes aparentes progressos nas negociações tiveram reflexos positivos nos mercados. A bolsa nova-iorquina fechou a semana em alta, o Dow Jones teve mesmo a série mais prolongada de subidas semanais desde 1995. Há mesmo analistas dos mercados financeiros a acreditar que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está prestes a acabar.